A voz é boa Que por isso fui trocada Por quem sempre disse a sua amada Se pensar Minha vida terminada Na bebida me afogada Não vou me acabar por causa dele Não, não Fui eu Fui eu Te encontrei na lama Te tirei da lama Esqueces tudo isso Hoje que te preciso Deita abrigo em cama Te tirei da lama Esqueces tudo isso Hoje que te preciso Ingrato 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 E aí E aí E aí